Me convidou para dançar o short, beijou o meu cabelo, cheirou meu cangó. Êêêê, bons tempos! Que eu era forrozeira, minha gente, nesse... Seguinte, essa música me traz recordações e hoje eu consegui um fato inédito, inédito. A notícia extraordinária para você. Chegamos aí aos nossos 4 milhões de inscritos aqui nesse canal. Palavra para você que está aí desse lado. Se ainda não está inscrito, se inscreve no canal mais transante deste país. E depois de 4 milhões de inscritos, 5 anos de canal, eu finalmente, finalmente, consegui trazer aqui aquele convidado. Aquele que vocês sempre pedem, sabe? Aquele que vocês mandam direct, mensagens, instagrams e tudo. Grava o seu marido, grava o seu marido, grava o seu marido. E ele veio, minha gente! E aí, chega aí, maridão! Esse é o meu marido, gente, óbvio. Ele é tímido, eu não sei como é que ele está nesse processo de desenvolvimento pessoal aí. Não sei nem como é que ele... Ele falou, eu vou. Eu falei, vai. Estou me esforçando, estou me esforçando. Vamos aproveitar, senão ele muda de ideia. Vai, vai. Por que da musiquinha? Porque a gente se conheceu... Conheceu dançando. No forró. Foi mesmo? É! E eu fiz um stories lá no Instagram, se ainda não me acompanham, Mulheres Bem Resolvidas, pedindo pra vocês mandarem perguntas. O pessoal da equipe, como sempre, que selecionou as perguntas ali. Então vamos ver o que vocês aprontaram. O que você mais gosta na casa? Ah, como ela é linda, como ela é inteligente, como ela é companheira, tudo. Deixa eu segurar nas bolas dele aqui. Fala alguma coisa aí que você vai pro fundo, que você vira, pro fundo, que você vira, pro fundo. O que mais irrita na casa? Ah, quando ela fica muito agitada, fica nervosa, sai gritando com todo mundo lá em casa. É verdade, muito mesmo. Não, mas eu nunca gritei com você. Hoje? Não. Você não me sacaneia, não, então. O que você mais gosta do Robson, o que mais te irrita nele? O que eu mais admiro, a determinação dele. Ele é um cara que quando ele enfia uma coisa na cabeça, demora, mas vai acontecer. Disciplina dele é uma coisa que eu admiro bastante, porque eu não tenho tanta disciplina assim, então eu admiro. E o que mais me irrita é a lerdeza dele, ele sabe. Que isso? Uma pessoa devagar, uma pessoa... Não, é cuidado. Não, pelo amor de Deus, gente. É planejado. Não, pelo amor de Deus. É pensado. Às vezes é só sair de casa, mas a gente se entende. Então é a primeira vez que fez o movimento de popuarismo e como ele reagiu? Olha, eu acho que eu fiquei assustado, mas eu não lembro quando foi a primeira vez, não. Mas foi um assustado bom ou um assustado ruim? O que você fez? Quais as fantasias ela já realizou pra você? Eu vou responder, porque foi assim. Posso falar, não? Algumas que eu lembro. Já fez a dança da cadeira, já fez a dança do lenço, já fez várias de lingerie muito lindas. Polidense, já fez polidense. Polidense já fez. Acho que são essas que eu lembro. De danças foram essas. Uma vez eu falei pra ele, olha, eu não tenho problema com fantasia. O que você falar e a gente negocia, só tem uma coisa que eu nunca vou conseguir fazer na vida, que é a tal da fantasia da marquinha do biquíni, porque, mas eu sinto muito. Não vai, mãe. Não tem como bronzear esse corpo aqui. Como superar uma fase de brigas pontuais? A gente não tem brigas constantes, a gente tem brigas pontuais. A gente conversa, tenta não deixar por muito tempo ficar com... Eu sempre pergunto o que foi que aconteceu? É porque assim, eu vou ficando calada. Aí eu vou ficando calada, eu vou ficando calada, eu vou ficando muda. Aí eu me afasto, aí um beijo mais, aí vira aquele relacionamento bloco que eu falo pra vocês não terem. Aí quando chega no terceiro dia desse jeito, aí ele começa, o que foi? Mas eu falo, não foi nada. Aí vai dando o terceiro dia, aí eu já sei que eu tô no limite. Depois da terceira ou quarta vez que ela fala que não foi nada, aí de tanto insistir ela fala, ah, foi tal coisa que você fez. É, ele fala, mas eu não sabia. Eu falei, mas é, você fez. Agora quando é uma coisa muito, muito séria, aí a gente se comunica escrevendo. Porque se for falar, vai gritar um com o outro, aí a gente fica calando no seu canto e a gente se comunica de forma escrita. Mas foram raras as vezes. Algumas vezes. A gente nunca brigou. Brigar de brigar, xingar, gritar e se agredir. A gente nunca fez isso. Como o seu marido líder comparte você ser famosa e falar de sexo o tempo inteiro? É o tempo inteiro mesmo, até dentro de casa. Nos vídeos é o tempo inteiro, mas dentro de casa, entre a gente, a gente fala sobre muitos outros assuntos além disso. Mas sobre sexo a gente fala também, a gente conversa. Isso dá certo, gente. Tem que conversar. Eu falo pra vocês que tem que conversar, isso aí a gente vai, a gente conversa sobre e faz também. Doze anos, já caiu na rotina? Ainda não. Ainda não. Eu acho que uma coisa que ajuda muito a não cair na rotina também é o fato de eu ser uma pessoa agitada mesmo. Quatro meninos em casa também é difícil entrar na rotina também. É difícil. Rotina lá em casa é um negócio que é meio complicado, não existe muito não. A gente tá sempre inventando uma coisa diferente, um passeio diferente, um sexo diferente. O que que é diferente no sexo com a gente, Maria? O local. Transar de dia, na segunda-feira, à tarde, no meio da sala. Isso é diferente. É raro. Quantas vezes por semana fazem sexo? A gente nunca calculou. A gente nem se prende a esses números. A gente fala quando a gente tá com vontade. É, quando a gente tem vontade. A gente conversa sobre isso. Pô, vai ser só conversa, mas a gente faz sexo também, porque a gente conversa bastante. Quem mais gosta, você ou ele? E agora? Pá. Infra. Negócio legal, todo mundo gosta, bicho. Não tem isso não. Você tira, pelo menos, os conhecimentos da sua esposa? Nossa. Eu tiro. Adoro os conhecimentos dela. Muito bom. Eu vi que tinha uma pergunta aí que falava bem assim. A Kátia faz tudo que ela ensina pra gente mesmo? Faz. Faz tudo. Faz tudo que ela fala mesmo. Tudo que ela falou nos vídeos, eu já experimentei pelo menos uma vez. Nem que seja pra falar, isso aqui você não ensina não, que isso aqui deu errado. Me ensina isso pra ninguém não. Como ele dá com a fanda da Kátia? Ah, pra mim é tranquilo, até porque quando eu a conheci, ela não era a Kátia Damasceno dos vídeos do YouTube. Então eu acompanhei toda essa trajetória e pra mim ela não é a Kátia Damasceno do YouTube. Pra mim ela é a Kátia, assim como eu a conheci lá há muito tempo. As vezes a gente dá um sinal um pro outro, começa a encostar e ela mesmo falar, hoje eu não tô afim. E comigo pode acontecer também, a gente às vezes conversa e a gente não tem problema em falar isso. Ela nunca arrumou uma desculpa. Quando ela não quis, ela falou, hoje eu não quero, vamos deixar pra amanhã? Ah, não é todo dia, gente. Você tem que parar aqui esse mídia de achar que não é porque a gente fala de sexualidade que a gente quer transar o dia inteiro. O povo acha que a gente transa o dia inteiro, que a gente não trabalha, que a gente não tem fita, que a gente não tem conta pra pagar, a gente é gente normal, entendeu? É assim mesmo. Passaram por algumas passas constrangedoras? Pelo visto foi bem constrangedora, né? É porque assim, quando a gente ganha os presentinhos, quando vai no sex shop, a gente quer usar. Só que às vezes a gente usa errado. A gente erra na mão, né? É, bota demais. Aí o treco começa a queimar. Aí sai correndo cada um pra um banheiro. Ai, tá queimando o meu também. Aí vamos sair correndo, aí sai pra lavar as coisas. Quanto é a história do solo? A gente chegou... Na casa lá. E aí o clima começou a esquentar, a gente começou a fazer as coisas ali. Em cima da mesa da cozinha. E aí não tinha ninguém em casa. E aí a gente tinha em cima da mesa da cozinha começando. As pernas da Kátia lá pra cima. E aí não escutava mais nada. E de repente eu só escutei a porta abrindo. E a ponte dela era de frente pra cozinha, assim. Não tinha ponte de correr, entendeu? E aí no susto, eu só me afastei um pouco. Vestiu a cueca. Vestiu a cueca. Saiu e me largou. Vestiu a cueca e saiu. A sorte é que eu tava com o vestido. Tomara que caia também. Foi só puxar o vestido. E o pai dele entrou e ele me largou sozinho conversando com o pai dele. Bicho, eu já falo muito. Eu, nervosa, eu falo mais do que não sei o que. Eu falava... E ele lá, esperando pra o amolecer lá. Você já conhecia os poderes do pompoarismo contra a mulher? Não, nunca tinha ouvido falar. E foi com ela a primeira vez. E única, né? Como é ser casado com uma mulher que domina a sexualidade? Dá um medo de fazer o mundo errado? Não, eu acho que eu com o tempo aprendi... Eu criei essa segurança. Eu não tenho esse medo. Até porque com o tempo a gente vem conversando e praticando. E eu aprendi a fazer as coisas que ela gosta que eu faça. E ela me mostra isso. Isso é uma coisa muito importante. É a parceira mostrar pro seu parceiro o que ela gosta. Não esperar que ele fique adivinhando. Mostra logo o que você quer. Então vai ser muito melhor pra você. Isso meio direitinho. Temos um Cátio da Macena aqui. Cátio. Defina o relacionamento de vocês em três palavras. Sexo. Então vamos lá. As minhas três palavras. Eu acho que o nosso relacionamento é... Sexo viria em terceiro lugar, não viria em primeiro. Companheirismo, diálogo e sexo. Tem que ter. O meu também seria diálogo, respeito e sexo. Ele é fofo. Como vocês encaram os comentários por terem uma diferença de idade? Bom, eu encaro naturalmente e não vejo nenhum problema quanto a isso. Porém... Porém o quê? Vou responder. Porém, ela se incomoda demais quando alguém fala sobre isso. Mas não é da diferença de idade. É de me chamar de velha. Vou te dizer, quando que foi um problema? Pra mim, na minha cabeça. Quando eu tinha 31, ele tinha 25. No começo, era uma diferença de idade muito grande. Então eu já tinha dois filhos, eu era divorciada. Estava namorando com um menino de 25 anos de idade. Acabou de sair da faculdade. Mas só que o que que acontece? Ele só tinha 25 anos de idade na identidade. Porque a cabeça do Robson sempre foi muito madura. Ele era velho. Eu falava, meu Deus, mas eu meia tão novo. É um velho no corpo de um menino de 25 anos de idade. Responsável. Ele que me botou juízo na cabeça. Dedo ou língua? Língua. E que língua? Pra cá, gente. Tá com dor de cabeça. De piroca ou na vagina? De piroca ou na vagina. Viajar com a sogra ou cuidar das crianças em casa? Cuidar das crianças em casa. Cavalgada ou helicóptero? Nossa senhora. Cavalgada ou frangassada? Cavalgada. Depois do crossfit, então, hein, Maria? Legal. Assistir um filme picante no cinema ou fazer um filme picante em casa? Fazer um filme picante em casa. Levar ou tomar pé? Eu prefiro levar. Sexto. No elevador ou no avião? No avião. Nunca fizemos. Ah, não desejo. Camisinha ou camisou? Camisinha. Como foi o início do relacionamento e como vocês se conheciam? Como a gente se conheceu? Estávamos lá. No forró. Na dança. Isso. E eu vi uma ruiva dançando ali. E ela me chamou a atenção. Você acabou de botar o silicone, velho. Só tinha peito. Esse dia ela me perguntou o que mais chamou a atenção no dia que a gente se conhecer. Olha, eu falei, o decote. Sincero. Eu chamei ela para dançar. A gente dançou juntos. Algumas, várias músicas. Foi. Acho que ela não queria me largar. Eu já comecei a anotar por aí. E aí a gente começou a conversar. E aí sentamos numa mesa junto. Um colega que eu fui. Eu falei que ele estava de carona. Ele pediu, você pode deixar o Robson em casa? Lá perto da academia? Eu falei, pô, os menininhos aí, né, gente? Esse menino que dançou comigo, né? Esse menino aí, a gente te deixa em casa. Onde é que você mora? Aí eu já comecei a pensar. Acho que vai rolar. E eu, ai, meu Deus do céu. Eu estou vindo dirigindo. E a gente veio no caminho. E aí foi, já foi a primeira deixa. Que eu vi que, na verdade, ela começou a dar em cima de mim. Oh, dó, meu Deus. Oh, dó. É verdade. Vê se não é. Passamos por um outdoor gigante. Que estava escrito assim, estou disponível. E aí tinha um número. E aí ela olhou o outdoor e falou assim, Ah, se eu botar meu nome ali, ninguém vai me ligar. Vê se ela não estava dando em cima de mim. Na mesma hora eu falei, eu ligaria na hora. Aí ela pegou e olhou pra mim, assustada. Foi, foi. Comenta aí, se ela não queria, se ela não estava dando em cima de mim. Eu tinha realmente esse negócio lá, estou disponível. E eu nunca tinha visto esse tipo de outdoor. Imagina, 12 anos atrás. Aí eu falei, nossa, vou botar meu telefone, ninguém me liga mesmo, não. Aí ele falou assim, eu ligo. Eu falei, ai, meu, nossa senhora. E quando eu estava chegando perto lá do destino, onde estava meu carro, a gente parou num semáforo. Aí ele começou a implorar pelo meu celular. Não, foi antes disso. A gente parou e aí ela falou assim, ai, eu estou tão cansada. Queria tanto alguém que fizesse uma massagem no meu pé. Olha isso. Eu falei isso. Falou. Lá no forró. Falou não. Não estava no carro com você, não. Falou no carro. Eu estava no forró com as meninas. Falei para minhas amigas na mesa. Falei, nossa, estou tão cansada. Eu só queria chegar em casa hoje e ter alguém para fazer massagem no meu pé. Ele falou, escuta a minha conversa com as minhas amigas. Na hora eu já me propus. Foi. Mó oferecido ele. Conta essa história direito. Oi, vim fazer a massagem no seu pé. Falei, que cara abusado mesmo. Vamos para casa. Beleza, entramos. Você viu que ela estava muito resistente, né? Aí a gente começou a dançar um zuque. A gente botou uma música lá, já estava naquele clima, começamos a se beijar e dançar uma música sensual. Foi quando a gente não transou no primeiro dia porque não tinha camisinha. É verdade. Eu apaixonei porque ele era fofo, fofo. Aí nos outros dias eu liguei para perguntar como que ela estava. Se precisava de lanchinho, de remédio, de alguma coisa. Acho que estava precisando. A carência do demônio. Aí fomos namorar, a primeira vez que a gente foi transar. Você foi salvo pelo quê, Robson? Salvo por uma cueca boxer. Salvo por uma... Eu já falei isso para ele. Ele tinha na época... Olha que absurdo. Ele tinha na época uma cueca boxer. Cinza. Você lembra, hein? Ficou marcante. Lógico, meu filho. Você está comigo pondo essa cueca. Se eu estivesse com aquelas outras que você tinha, nós não estávamos juntos, não. Aquelas cuecas cavadas, aquelas coisas horrorosas. Não, pelo amor de Deus, bicho. Aí, nesse dia, ele estava com a cuequinha lá, bonitinha. Eu falei, não, até que eu vou dar uma chance para esse menino aqui, que a cuequinha dele até é bonitinha. Aí, das próximas vezes que a gente se viu, ele só chegava com aquelas cuecas horrorosas. Aí, eu comecei a dar cueca para ele de presente. Até hoje. Toda viagem que ela vai, ela traz uma cueca. Agora, hoje eu tenho uma coleção. Todas as cores... A coleção da cor que você pensar de bicho, estampa azul, vermelha, amarela, ruxa. Agora, eu entendi. Por quê, mãe? Por causa desse presente de cueca toda vez. É lógico, autopreservação. A gente falou que ficou separado um ano e meio. Por que você voltou comigo? Fala. Vou falar porque foi na época, eu ainda era muito novo e não estava sabendo lidar com as diferenças que a gente tinha. Nós fomos muito diferentes. Na época, eu ainda não sabia lidar com isso e me incomodava demais essas diferenças. Então, a gente discutia, discutia de conversar muito. Eu não sabia lidar com isso e me aborrecia muito por causa disso. A gente é diferente até hoje, só que hoje em dia a gente entende. Só que hoje a gente já amadureceu e eu também amadureci bastante e na época a gente chegou a terminar. Depois que a gente se separou, a gente ficou um tempo separado, eu namorei outras pessoas e por fim a gente acabou voltando e eu percebi que dentre tantas qualidades e defeitos que as pessoas têm, eu ainda via que as qualidades que ela tinha ainda eram muito maiores do que os defeitos que eu enxergava nela. Ai, que coisa mais linda! Que fofo! Ele nunca tinha falado isso. Eu achei que era por causa do pão clarismo mesmo. Aí depois eu comecei a aprender a conviver com essas diferenças. Até hoje a gente tem muitas diferenças, ela faz algumas coisas que às vezes eu não concordo e eu também faço coisas que ela não concorda, mas a gente aprendeu a conviver com essa diferença e respeitar um ao outro. É verdade, gente. Mas uma coisa que a gente já conversou aqui nesse canal é que existem perfis diferentes, então nós temos perfis comportamentais totalmente opostos. Eu sou elétrico, eu sou dinâmico, o Robson é tranquilo, ele é planejador, ele é na dele, ele é sentado, ele pensa, ele organiza, eu saio fazendo, executando, atropelando. Então esse desequilíbrio, em vários momentos, ele faz o casal ir pra frente, ele faz as coisas acontecerem, mas em vários momentos também ele faz a gente bater de frente. Tem dia que a gente quer se esganar? Tem dia que a gente quer se esganar, tem dia que você quer se... Tem! Mas aí a gente pensa, raciocina, respira, pensa três vezes, pensa nas virtudes todas, que o pacote ele veio com virtudes, tem defeito? Tem defeito, mas tem as virtudes também. E juntos a gente vai construindo coisas juntos. Uma coisa que é muito legal no nosso relacionamento é que a gente sempre tem metas, a gente sempre tem sonhos juntos, então pra esse ano a gente já construiu um sonho, a gente já tem um planejamento. O que a gente gosta de fazer? A gente adora viajar. Então a gente já tá com as próximas... Duas, três viagens. Duas ou três viagens marcadas já, viagem de casal. Todo ano a gente faz, desde que a gente começou a namorar, isso tem 12 anos, a gente faz a nossa viagem lua de mel todos os anos. Sem filhos, sem sogra, sem ninguém. Somos só nós dois. Isso é algo que ajuda a gente, porque a gente se planeja, a gente se organiza. Eu já passei muita dificuldade financeira, muita, muita, muita. O Robson foi uma pessoa que ajudou a estabilizar as minhas contas. Até mesmo nessa época, quando a gente ia viajar, a gente até sempre fez. Quando a gente viajava, era meio a meio. Eu pagava 50 a 50. Porque a gente tinha essa disparidade, a gente tinha esse cuidado aí também. E aí ele me ajudava a organizar as minhas contas. E aí eu lembro que quando a gente começou a namorar, ele só lia livro de finanças. Finanças, 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 finanças. E eu lia de quê? Sexo, cheque, 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 cheque. Porque eu tava começando ainda. Mas aí a gente foi trocando informações. Aí eu falei pra ele, eu falei, bora trocar uns livros aí pra ver se a gente se ajuda. Eu te empresto meus livros. Foi verdade. Eu te empresto meus livros de sexo, tu me empresta teus livros de finanças. Que é pra ver se a gente, né, começa a se entender e começa a se organizar. Então me ajudou muito nessa questão de organização da minha vida financeira mesmo. De organização básica da vida, sabe? Botar coisa em planilha. Eu não conhecia o que que era planilha. Eu não sabia o que que era isso. E estratégia de vida. Mas o que que você vai fazer essa semana? O que que você vai fazer essa semana? Agenda. Eu não tinha agenda. Vocês entendem que eu sou uma pessoa que não tinha agenda? Ele que me apresentou esse negócio que chama agenda. Então o Robson, ele é extremamente organizador. Por outro lado, ele é uma pessoa extremamente planejadora. Mas faltava um executor na vida dele. Ele planejava, planejava, planejava. Às vezes nunca chegava a hora de... Nunca fazia nada, porque ele só vivia planejando, planejando, planejando. O Robson era muito mão de vaca. Vou contar, ele era muito mão de vaca. Que isso? Era assim. Aí a primeira vez que eu falei pra ele, vamos viajar? Vamos viajar, gostava de viajar. Aí vamos pra Disney. Mas com que dinheiro você vai pra Disney se você não tem dinheiro? Falei, não, a gente vai, depois a gente paga. Ele, não, não é assim desse jeito. Foi. Foi. Não é mão de vaca, não. Foi. É. Ah, velho. Ele não viajava porque ele não viajava pra dinheiro. E com que dinheiro? Ah, depois a gente vê. Eu queria ir pra Disney. E ele, mas com que dinheiro que você vai? Então ele me ajudou durante um ano a planejar. Aí eu falei, não, mas você vai comigo. E a gente planejou. Ele, mas é muito dinheiro. Mas é legal. Aí durante um ano a gente planejou. A gente fez uma poupança de tanto por mês. Foi. E viajamos com quase tudo pago. Foi. Aí viu, aprendi. Aí eu vou contar. E eu também aprendi muita coisa nesse período. Aprendeu a gastar. Aí eu já cheguei a dever, a alma. Quando a gente se conheceu. Como é que era o cartão de crédito quando a gente se conheceu? Cara, ele surtava. Ele surtava realzão mesmo. E um dia ele falou assim pra mim, Quanto é que você ganha? Eu falei, não sei. Cara, ele ficou. Eu tive um microinfarto. Um microinfarto ele teve naquele dia. Como que você não sabe quanto é que você ganha? Eu falei, não. Eu trabalho no final de semana, paga conta na segunda. Eu trabalho no final de semana, paga conta na segunda. Minha vida era isso daí. Fiquei apavorado. Desesperado. Deixa eu ver esse cartão de crédito aí. Ela foi me mostrar. Eu falei, mas cadê o pagamento? Ela aqui, eu paguei o mínimo. Não sei por que que o mês que vem, vem inteiro de novo. Aí eu... Eu não sabia. Fui explicar pra ela que ele existia. Cara, olha a bochecha dele vermelha de nervoso. Eu fui explicar pra ela que pagar o mínimo do cartão era coisa pior. Ele que ensinou a Nátia a fazer o negócio do dinheiro que rasga lá. Bem antes disso, eu já comecei a ensinar ela. Sabe como é que ele me ensinou o que era juros de cartão de crédito? Eu falei, você sabe o que é juros de cartão de crédito? Ele ficou tão nervoso, tão nervoso. Eu fiz um exercício de tratamento de choque. Foi. Aí ele pegou uma nota de senha assim, que eu pegava o dinheiro e separava em clipes. Era assim. Uma nota de cinquenta. Água, luz, empregada, comida, por clipes. Que eu ganhava o dinheirinho no final de semana e pagava as contas na segunda. Então a segunda era o dia de separar em clipes. Aí ele chegou numa segunda dessa lá em casa e eu ficava nervosa. Puta, velho. Eu ficava muito nervosa com o dinheiro. Com o dinheiro não, com a falta dele, né? Aí ele chegou e falou assim, o que é isso aqui? Eu falei, isso aqui é do cartão de crédito. O bolinho lá das notinhas de cinquenta. Aí ele pegou a notinha, pegou e falou, você sabe o que é pagar juros de cartão de crédito? E começou a rasgar o dinheiro. Eu falei, você é doido! Aí ele, doido é você que todo mês gasta quatrocentos reais pagando esses juros. O que é isso que você tá fazendo? Aí eu, nossa senhora. Então me ajudou realmente. Com o planejamento, minha gente, vocês conseguem viajar, trocar de carro, trocar de casa. Com determinação, com empenho, com trabalho, realmente. Já que ele falou bonitinho, eu vou falar também. Super marido, super companheiro, super parceiro. É um pai maravilhoso pros nossos quatro filhos. Eu tenho dois filhos do meu primeiro casamento. Dois filhos com o Robson. Teve gente que perguntou, como que é a relação do Robson com os seus dois filhos? O Robson apareceu na minha vida. O Vitor tinha quantos anos? Tinha seis e oito. Seis e oito anos. Então as crianças aprenderam a conviver muito com ele. Eu sempre deixei muito claro que não é o pai deles, que o pai deles é outro. Então eles chamam o Robson de tio até hoje. Mas respeitam muito. Se o Robson fala, os meninos obedecem, os meninos respeitam. Então isso foi algo que foi conquistado por ele. É um mérito dele. É um paizão. É amigo dos meninos. É quem me escuta mesmo. É quem me dá colo. É quem me protege. É quem me, às vezes, fala, para de pensar nisso daí, que isso tá te destruindo. Vai lá e resolve. Mesmo ele sendo o planejador da história, às vezes ele vê que o pensamento tá me consumindo tanto, que ele fala, para de pensar nisso daí, vai lá e resolve. O que você precisa? O que eu acho muito legal é que, tem dia que eu não tô afim de conversar, eu só falo assim, deixa só eu encostar no teu colo e ficar quieta aqui hoje. Como se fosse assim, me protege do mundo hoje. Mas me deixa quieta que eu sei resolver os meus problemas. Mas ter esse momento de afeto, de carinho, isso é muito gostoso. Né, Lida? E saber escutar. Tem muitos momentos, eu lembro disso, que eu vejo que ela tá um pouco carente, querendo conversar ou querendo desabafar. E mesmo que não seja um assunto que me interessa, eu tenho cuidado de sinceridade. Mesmo eu não querendo, eu vou escutar, né? Muitas vezes, mesmo sendo um assunto que não me interessa, eu escuto pelo respeito e por querer ela bem. E aí isso melhora o relacionamento. É uma coisa que eu aprendi a fazer e eu percebi que tem melhorado. E o que eu tive que aprender a fazer? Escutar olhando pra ele. Porque não adianta, cara. Eu tenho que olhar pra ele. Ai, meu Deus do céu, que falta de paciência. Porque eu faço tanta coisa, eu consigo me maquiar, falar no celular e escutar ele. Ele fala assim, olha pra mim, eu tô falando com você. Eu falo, meu, eu escuto com o ouvido, eu me escuto com o olho. Ai, hoje em dia, eu já sei que o momento de atenção dele é esse. Ai, eu parto de fazer as coisas e olho pra ele pra poder dar essa atenção. Olha pra mim, eu falo tão pouco, é só esses segundos. Mas é porque eu fiz tanta coisa nesse segundo aí, né, marido? Você fica muito distraída, não me dá atenção. Entre rapidinhas perguntas de vocês e histórias aí interessantes, cômicas e trágicas aí da minha vida. Queria agradecer primeiro o mozão que aceitou o desafio de vir gravar. Ai, gente, ele tá realmente num processo de desenvolvimento pessoal que me surpreendeu aí. E o recadinho que a gente, eu falo a gente mesmo, porque é como a gente leva o nosso relacionamento e é o que eu ensino pra vocês o tempo todo. Conversem sempre dentro do seu relacionamento. E sobre tudo, conversa sim sobre o sexo, conversa sobre o que te chateia, conversa... Sobre dinheiro. Dinheiro, sabe? Porque dinheiro é uma coisa que as pessoas não conversam, dá altas tretas dentro do relacionamento. Então, conversem sempre. E aí a gente tem uma novidade, a gente vai casar, né? Vamos. De verdade, oficialmente, dessa vez? Terceira vez, né? Quarta. A gente vai casar pela quarta vez. É porque eu quero muito casar com ele mesmo, né? Agora é muito cartório. A gente casou a primeira vez, no dia que ele foi morar lá em casa, que ele levou a televisão. Não é, minha senhora? Aí a segunda vez, a gente tava grada do Pedro, deu um problema no meu plano de saúde, aí tivemos que assinar a união estável pra poder passar pro plano de saúde dele. A terceira vez foi quando a gente fez o casamento na praia, que foi quando eu tava grávida do Matheusinho, foi uma gestação bem de risco, então eu mentalizava. Quando o Matheusinho nascer, eu vou casar na praia. A gente fez, mas foi uma amiga minha que celebrou o casamento. E então a gente não é casado oficialmente. Mas aí agora a gente vai casar, porque outro dia eu fui fazer minha identidade, pra gente poder viajar, minha identidade é de 2002, toda rascada. Aí fui levar lá meu papel da união estável pra poder casar. O cara falou assim, não, o que vale aqui é a certidão de casamento. Falei, mas aí eu vou sair que eu sou divorciada. Aí ele, exatamente, a senhora é divorciada. Eu falei, não é possível, tem 12 anos já, ainda vou sair com o documento dizendo que eu sou divorciada, ele solteiro. Falei, vai não, pode tratar de casar comigo, vai fazer uma identidade pra dizer que nós dois é casada. Vamos casar aí de novo. Então, meus amores, conversem, dialoguem sempre. Tá puta! Se dá um tempo, se recolhe ali no seu cantinho. Mas conversem, porque o outro não tem obrigação de saber o que acontece dentro da cabeça da gente. E transem, que faz bem, né, mas não, claro. Garotão linda. Em homenagem ao meu marido que apareceu por aqui, deixa aquele joinha, amigo. Se inscreve aqui nesse canal, tá joia? E vamos agora rumo aí aos 5 milhões de inscritos. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Hum, que coisa mais linda, meu Deus do céu. Tchau. 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 Tchau.